Bom dia galera ousada, meu nome é Alton Ferrer do Point Dance Studio e eu estou aqui para passar para vocês mais uma vez sobre dicas e benefícios da dança Primeiramente eu quero agradecer a todos que estão compartilhando os vídeos, curtindo, comentando está sendo muito bom esse feedback, saber o que vocês pensam também sobre essa nova experiência que eu estou passando e muito obrigado por ter aqui O tema de hoje é um assunto que muita gente já sofreu e ainda sofre com isso Como perder a timidez? Como é que eu faço para ficar mais ousado assim? Se nós formos pesquisar o dicionário, a timidez ou a vergonha tem mais ou menos esse tipo de definição É o medo ou o receio de ser humilhado Eu já fui extremamente tímido e eu sei como é que ia passar por isso Lá na minha época de escola, quando eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos, eu era tão tímido Eu era tão vergonhoso que quando eu tinha que fazer uma apresentação em grupo Eu começava a sentir um mal estar, eu começava a dar uma suadeira, assim, começava a ficar Até que chegou um dia que eu disse Chega! Eu tenho que mudar Eu tenho que perder essa vergonha, eu tenho que parar de ser tímido Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar Então eu comecei a pesquisar sobre o assunto Na época, minha mãe ela fazia uma pós-graduação em psicopedagogia Então eu peguei alguns livros dela, comecei a dar uma olhada Na internet, praticamente todos os dias eu pesquisava alguma coisa sobre o assunto Artigos, blogs E uma outra coisa que eu sempre gostaria de fazer era dançar Eu gostava de dançar tudo Era Elvis Presley, era James Brown, era El Chan, até o Rush É, esquece essa última parte, tá? Não leve em consideração Depois veio aquela moda de música eletrônica Eu dançava praticamente tudo Era Psy, era Jump Style, Hard Style, Sensualize E o que eu sempre adorei ouvir era música pop e hip hop Tinha vezes que eu ficava a hora assistindo vídeos do Michael Jackson E de um outro cantor chamado Chris Brown Só que essas vezes que eu ficava treinando Era sempre no meu quarto escondido Nunca fazia isso em público Já na época do ensino médio, com 16 para 17 anos A galera da escola sabia que eu curtia dançar Então algumas vezes, nos intervalos de aula Tinha uma galera mais velha que também gostava de dançar E ficava tirando aqueles rachas de Black Shark Sabe aqueles duelos que entra um cara, dança Depois entra outra pessoa, dança e desafia o outro Eu achava super legal aquela gritaria, aquela energia O pessoal dançando e tudo Só que eu morria de vergonha de ir lá e dançar também Até que um dia não teve como escapar O pessoal começou a gritar para eu estar na roda E eu falei, não, não vou, o pessoal vai, você vai, vai, vai Então eles me puxaram até o meio da pista Naquele momento que me deu um branco Fiquei nervoso, já não sabia fazer mais nada Só que eu tive que pensar rápido E aí eu imaginei O que o Chris Brown faria se tivesse no meu lugar E olha só que legal De tanto eu treinar os passos dele em casa Eu comecei a fazer a mesma sequência que ele fazia em alguns vídeos E depois de dançar O pessoal começou a bater palma Começou a gritar meu nome Começou a vibrar E ali eu tive a sensação De que eu estava dando o primeiro passo Para superar aquela minha timidez E se eu conseguir superar Você também consegue Minha dica para você é essa Comece dançando aos poucos Dança com o seu esposo Com a sua namorada Namorado Dança sozinho Vá lá no seu quarto Pratique, coloca uma música Dança para você Nas primeiras vezes que você estiver dançando Procure se inspirar em alguma pessoa Pode ser um ator famoso Um cantor Alguém que você admire Como, sei lá John Travolta Ou Carlton Banks Pode ser também, sei lá A Beyoncé Eu sei No começo parece ser um pouco ridículo Só que a nossa mente Ela não sabe distinguir Se isso é uma verdade Ou se a gente está apenas fingindo ser alguém Essa é uma das ferramentas Mais poderosas Que nós temos Para superar Esse tipo de sensação Que é a vergonha E não necessariamente Você precisa usar Apenas para dança Você pode usar Para quando for falar em público Para fazer alguma apresentação Praticar algum esporte E se você gostou dessa dica Dá uma pesquisada depois PNL Significa Programação Neurolinguística É um tipo de estudo da mente humana Tem bastante coisa que vai te ajudá-la Ousados e ousadas por hoje é só Eu espero realmente Que eu tenha ajudado de alguma maneira Você através desse vídeo Não esquece de curtir De compartilhar Comentar É através da sua opinião Que eu vou poder melhorar Cada vez mais Esse tipo de conteúdo Beleza? Então galera Até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho